Canta que eu pego a viola, a viola eu faço chorar, canta aí Canta que eu pego a viola, a viola eu faço chorar Canta aí, canta aí, canta aí, canta aí Canta que eu pego a viola, a viola eu faço chorar Me mandou calar, eu falo, me mandou sentar, eu falo, me mandou falar, eu falo, mandou sufocar, eu canto Só não posso ver criança chorar porque Iaia, é aí que quebra a rocha, iaia, 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 é aí que quebra a rocha Quebra a rocha Canta que eu pego a viola, a viola eu faço chorar, canta aí, canta aí Canta que eu pego a viola, a viola eu faço chorar Me mandou recuar, avanço, mandou errar, acerto Me mandou parar, eu danço, mandou sufocar, eu canto Só não posso ver criança chorar porque Iaia, é aí que quebra a rocha, iaia, iaia, é aí que quebra a rocha Canta que eu pego a viola, a viola eu faço chorar, canta aí, canta aí, canta aí, canta aí, canta aí Canta que eu pego a viola, a viola eu faço chorar, canta aí, 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 canta aí E o mamãe se amarrou E na papai bateou Por isso que eu aqui estou E na papai bateou Quero ver você sambar Quero ver você sambar Quero ver você dançar Como eu não sou, mamãe Quero ver você sambar, montando papai Quero ver você dançar, como dançou mamãe Papai sapatinho, um gostoso miúdinho Mamãe dançou com ele, de rostinho coladinho Papai sapatinho, um gostoso miúdinho Mamãe dançou com ele, de rostinho coladinho Mamãe foi baiar na festeira, papai foi grande pra ir gosteiro Mamãe foi baiar na festeira, papai na barra, montando papai Mamãe me contou que foi um bagone que só terminou, mamãe não cantou Mãe danada, mamãe gostou, papai o mamãe se amarrou Papai bateou, mamãe gostou, papai bateou, papai bateou Por isso que eu aqui escuto, papai bateou Papai bateou, papai bateou Carvalho, padeiro e palma da mão, vai Papai bateou, papai bateou Foi papai bateou, mamãe gostou Por isso que eu aqui escuto, papai bateou Papai bateou, mamãe gostou Papai bateou, papai bateou Por isso que eu aqui escuto, papai bateou Papai bateou, papai bateou Papai bateou, papai bateou Por isso que eu aqui escuto, mestre rixa na área Não pra que ela me atar O que aconteceu era de esperar Se eu lhe dei a mão, eu vou me enganar Eu sempre entendi que o amor não falta ver Sem compreensão, pra dizer não E aí está, o que aconteceu Se eu lhe dei a mão, eu vou me enganar Você é o meu, na minha vida Só fez o que quis Faz ali na cabeça branca Você começou pelo fim Ao mesmo amor, viu o prato de quem é ruim E assim, quem sabe essa malvação Você venha, se perdi-me Os anos que todos insistiam no prazer Pra ficar, se te rir Deixa dar é desamor Então você tem que mudar Se eu lhe dei a mão, se eu lhe dei a mão Se eu lhe dei a mão, eu vou me enganar E aí está, o que aconteceu E aí está, o que aconteceu E aí está, o que aconteceu Se eu lhe dei a mão, se eu lhe dei a mão, eu vou me enganar Vai por mim, vai por mim Não entre nessa de levar a vida assim Se torna vulgar, não se dá valor E por qualquer um você quer fazer amor Vai por mim, não entre nessa de levar a vida assim Se torna vulgar, não se dá valor E por qualquer um você quer fazer amor Sinta a sua sensibilidade, da pureza sem vaidade E do quanto você é capaz No encanto da beleza E no bálsamo de paz que você errou Foi você mesmo quem procurou Nem sequer se lembrou Não soube conservar E assim você desmoronou Um castelo de amor Não dá mais pra voltar Foi você mesmo quem procurou Nem sequer se lembrou Não soube conservar E assim você desmoronou Um castelo de amor Não dá mais pra voltar Sinta a sua sensibilidade, da pureza sem vaidade E do quanto você é capaz Do encanto da beleza E no bálsamo de paz E no bálsamo de paz que você errou Foi você mesmo quem procurou Nem sequer se lembrou Não soube conservar E assim você desmoronou Desmoronou Um castelo de amor Não dá mais pra voltar Foi você Foi você mesmo quem procurou Nem sequer se lembrou Não soube conservar E assim você desmoronou Meu castelo de amor Não dá mais pra voltar Amadabal Amadabal Quero ser livre e sincero Sem força, crença ou prisão Se eu amo a quem não quer É aquele mito de coração Se eu amar quem não me ama É o grande só que eu sorri Se eu amo a quem me ama é só Estar aqui Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Amor de mamãe até morrer Sou chocó de mamãe Sou eu, sou eu Sou eu, amor de mamãe Sou eu, amor de mamãe até morrer Sou chocó de mamãe Qualquer caminho me leva Qualquer estrada é caminho Eu procuro o fim do mundo Mas não, nada sozinho Eu vou seguindo o segredo E eu canto me ignora Na sombra de um amoreto Olha a mão e a mão Olha a mão, olha a mão Eu sou eu, sou eu Sou eu, amor de mamãe Sou eu, amor de mamãe Sou eu, amor de mamãe Sou chocó de mamãe Sou eu, amor demais Minha nega é maneta E a lei de maneta Ela é cega de olho É cega de olho Tem pouco cabelo E no pouco cabelo Carrega miolo Já falei pra você Mano Xande Joga essa nega do lixo Além de caô Ela tem pouco cabelo Eu vou agachar Seja cada vez Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Eu sou mulher Eu não quero mais Eu não quero mais Desconsiderou a minha prantinha Desconsiderou O lar que é meu baracá Por isso Eu não quero mais Desconsiderou O lar que é meu baracá Por isso Eu não quero mais É mentira, conversa fia Nessa liga, danada Nessa liga, batia Enquanto dessa laranja Enquanto é mentira Procura por quem te depadaria Me tratando com muita Beiguice Maria Clarice Me falou assim Eu não vou ser lá de real Eu não te juro A verdade seria o meu bem Eu não quero mais Eu não quero mais Amar essa mulher Amar essa mulher Amar essa mulher Amar essa mulher Olha a palma da mão Desconsiderou Desconsiderou Bebê Desconsiderou O lar que é meu baracá Por isso Eu não quero mais E tu se lembra daquela Arapuca Que a deda maluca O tia pô Fez uma poupa Jogou coruruca Deixando a minha buca Naquela dorão Diga Eu juro Juro que venha em seu fim Usa a China Vietade Com a sua certeza Pra cima de mim Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Amar essa mulher Amar essa mulher Ela apagoou Meu coração Quero que cabeça branca Desconsiderou O lar que é meu baracá Por isso Eu não quero mais Desconsiderou Desconsiderou O lar que é meu baracá Por isso Eu não quero mais Baixinho baixinho nesse clima de partidual Vou chamar um cara aqui pra cantar uns pagode Pra cantar um partidual Pra representar Essa família que toda cabeça branca tem o respeito Eu aqui sou Eu e mestre Richard somos os primeiros aqui do Cabeça Branca E eu vou chamar meu cumpadre Marcão O sorte Tô aí né cumpadre Pra cantar um partidual Opa! Salve Cabeça Branca E fazer representar aquele balando maneiro Porra meu irmão né cumpadre Deixa pra ir pra um lugar meu cumpadre Tá aí pro migo né Vamo lá hein Tá com a gente meu cumpadre Opa! É o samba aí ó É só pedir o tour Cantar meu cumpadre Faz igual ele e canta Faz um fã Bomba Imandu! O melhor jangateiro! Bomba Imandu! Sempre é o vetreiro Sempre foi o primeiro E foi bom companheiro Mandua, mandua! Bomba Imandu! 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 É, eu só fiz essa chueira com o mar É, mas eu tenho de até que passear E foi aí que o meu país morreu E nunca mais se levantou Dizem que foi droga de amor De uma sereia tomar Dizem que ele não é peitor Sua do senhor de chá Dizem que foi droga de amor De uma sereia tomar Dizem que ele não é peitor Sua do senhor de chá E, papai, mandou E, papai, mandou E, papai, mandou E, papai, mandou Essa aí, eles cantavam lá, eles vão gostar muito Eles cantavam muito também lá no cima da serrinha Geraldo de Sábia Corre do senhor Ai, 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 almo Ai, 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 almo Sábbia abriu a porta e vi o churinho ます Ai, 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 almo Ja約 Ele abriu a porta e feijo Só feita mil a porta e feijo Com a tromba tá a cair Eu me gostava do meu também Vamos nos nossos repartir Ver a maluça tá batido Volta até lá demais Dois mais lá demais Naquela lula que é aqui Hoje se ligue Se ligue na convivência dos animais e racionais Na vivência do Jaceirola Se ligue na convivência dos animais e racionais Na vivência do Jaceirola Obrigado 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 O amor de Deus é rapaz É um adulto No seu dedo Sem perder o seu Grass O classic é bom Mas é ao marítimo a você me dete Ele aumenta o coração E a você me encerra Em você me encerra É que traja o meu de novo E depois não importa quem Se eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo Já faltou um dia com isso Como o sorvete, o meu sorvete, o meu empate foi pra ele Será que mandou? Sei lá Será que mandou? Sei lá Mas só quem mandou? Sei lá Quem mandou? Você é que é nosso sentimento, eu tenho toda a dança, a peça do Quem anda no circo, quem anda no circo, vai mudar a bala Pode, só pode, sim, é mais Mas agora que apaga o meu projeto, se perdeu no meu marcial O primeiro perdão é do lado, não foi legal Já quiserem jogar O primeiro perdão é do lado, é de finição Só quem mandou? Para você descer Eu tenho que me jogar no negoço Você descer Para você descer Ai, 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 ai Saude da brilha porta e lixo aqui Ai, 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 ai também Ai, 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 vale Santes da infecção Santes da minha bota e o pecho rio Santes da minha bota e o pecho rio Valeu, 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 muito obrigado Valeu, valeu Sempre junto, sempre junto Olha o samba aí, ó Coisa linda, coisa linda Meu irmão, muito obrigado pela parceria Pelas duas, né? São duas Vou melhorar esse negócio aí que é pouco, né? Pouco, né? Faz um mi aí Preste atenção, gente! Preste atenção que o clima é gostoso Só mais um pouquinho Aí Sem você no meu coração Eu não vou ficar, eu não vou ficar Sem a força dessa paixão Eu não vou ficar, eu não vou ficar Não machuca, seu nego, não Preta, preta Se eu errei, te peço perdão Preta, preta Sem você no meu coração Eu não vou ficar, eu não vou ficar Nem a força dessa paixão Eu não vou ficar, eu não vou ficar Não machuca, seu nego, não Preta, preta Se eu errei, te peço perdão Preta, preta Não vai que não vai Não vai me fazer chorar Rapazes Não vai me fazer sofrer Não vai me fazer chorar Não vai me fazer chorar Olha o balanço Não vai me fazer chorar Não vai me fazer chorar Com você, te quero sim Sem você, é tão ruim Meu bem, não faz assim Se for embora, será meu fim Com você, te quero sim Sem você, é tão ruim Meu bem, não faz assim Sem você, é tão ruim Eu não vou ficar, eu não vou ficar Não machuca, seu nego, não Preta, preta Se eu errei, te peço perdão Preta, preta Não vai que não vai Não vai me fazer chorar Não vai me fazer sofrer Não vai me fazer chorar Não vai me fazer chorar Não vai me fazer sofrer Com você, te quero sim Sem você, é tão ruim Meu bem, não faz assim Se for embora, será meu fim Com você, te quero sim Sem você, é tão ruim Meu bem, não faz assim Se for embora, será meu fim Com você, te quero sim Sem você, é tão ruim Meu bem, não faz assim Se for embora, será meu fim Pois é, João Pois é, Lindo, William Pois é, Lindo Vamos ocupar de Dutra Vamos juntos Lá maior, lá maior Pega aí Vamos cantar, gente Vamos cantar De noite eu chego cansado e suado É, mano Quero ir no banheiro, tá sempre ocupado Capista cheia e vazia a parede Quero tomar brincada, só fico a naquete Sou eu, sou eu Sou eu que aguento o sobremercado Sou eu que aguento o vizinho do lado E na madrugada ainda sou mal tratado Sou eu, sou eu Eu que aguento o sobremercado Pega aí, larga o copo pro celular Firma na palma da mão Firma Eu disse, ô Maria Ô Maria Ô Maria Ô Maria Ô Maria Vamos cantar Com essa noite Eu disse, ô Maria Ô Maria Ô Maria Ô Maria Vamos cantar Com essa noite É de noite É de noite É de dia É de noite 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 Quase sempre Quase sempre É panela no público Varia vazia Quase sempre Quase sempre É panela no público Varia vazia Segundinho Isso aqui tá parecendo A casa da mãe João Todo mundo aqui da ordem Aqui todo mundo vai O sinal Queimou sua preta Vem na vagabá Com o nosso barracão Com o nosso barracão Vamos embora pra mim Firma na palma da mão Firma na palma da mão Eu te chamarei Ô Maria Ô Maria Vamos parar Já com essa noite Eu disse, ô Maria Ô Maria Ô Maria Vamos parar Já com essa noite É de noite É de noite É de noite É de noite Chega 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 Quase sempre Quase sempre É panela no público Varia vazia Quase sempre Quase sempre É panela no público Varia vazia Quase sempre Eu falei Quase sempre É panela no público Varia vazia Foi andando na guarda bala Teve gente que chorou Teve gente que chorou Teve gente que sorriu Todo mundo a espirar É panela no público É panela no público Varia vazia Que o destino O destino O destino derrubou Vem você ajuda Tem que levantar Sacudiu a poeira Dançou seu caminho Seguiu Por estradas Tontuosas Até que o destino Me sorriu Me sorriu Sorriu Hoje é ele que sorriu Do azar O sofreu Do azar O sofreu Do azar O sofreu Do azar Se for mais Se for mais Hoje é ele que sorriu Do azar O sofreu Do azar O sofreu Do azar Já reneguei minha raça Pra te agradar Hoje você me empurrava, só pra sambar Olha que a festa da massa, ainda não morrer Nega de vencer o medo, do que não é seu Um dia eu saio na praça, nem sabe fico na rua Você vai viver que a desgraça, foi toda por culpa sua Não soube ser companheiro, já me vendi por dinheiro Dinheiro que na verdade, nunca me deu liberdade Quem sabe a nossa alegria, que você tá de rachia Não seja fundo do medo, que um dia eu venha saber O seu reinado, está perto do fim Você é nada, eu sou Já eneguei minha massa, pra te agradar Hoje você me empurrava, só pra sambar Olha que a festa da massa, ainda não morrer Nega de vencer o medo, do que não é seu Um dia eu saio na praça, nem sabe fico na rua Você vai viver que a desgraça, foi toda por culpa sua Não soube ser companheiro, já me vendi por dinheiro Dinheiro que na verdade, nunca me deu liberdade Quem sabe a nossa alegria, que você tá de rachia Não seja fundo do medo, que um dia eu venha saber O seu reinado está perto do fim Você não é nada sem você O seu reinado está perto do fim Você não é nada sem você Você não é nada sem você Você não é nada sem você Vamos lá pra Bahia agora E olha o partido lá, olha o partido lá, olha o partido lá Quando entrei na roda, a baiana olhou pra mim Quando entrei na roda, a baiana olhou pra mim Oh, baiana Oh, baiana Oh, baiana Lá em cima, lá em cima Oh, baiana Oh, baiana Namoradeiro 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 O que você tá querendo Com os olhos de Mateu, baiana Se derretendo Você é muito formosa Mas não somos do teu lado Porque é muito formosa E já tem três namorados O primeiro é polícia O segundo é traficante E o terceiro Valeu então É mal, é valentão É valentão É mal, é valentão Vamos embora desse samba que eu não quero confusão Na barra da sua saia Oh, baiana É que tem uma bom papaya Oh, baiana Se o brilho é pederica Oh, baiana Se o chile é de manacã Oh, baiana Oh, baiana Mas eu sou anjo de barra Não sabo na tua teia Não tendo sabo, baiana Por mulher na moradeira Quando entrei na roda A baiana Olhou pra mim Quando entrei na roda A baiana Olhou pra mim Oh, baiana Oh, baiana Oh, baiana Oh, baiana Vamos lá Nossa senhora Oh, baiana Oh, Santa Cruz Oh, baiana Oh, baiana Oh, baiana Aipi Mó de Santa Cruz Oh, baiana Oh, baiana Oh, baiana Aqueles parrudão Aqueles aipipas Aqueles parrú Oh, baiana Mas não fala pra mim Que o barbóide vai continuar Oh, baiana Vamos embora Na dança do caixa Vou Vamos lá Nicolá é o filho que eu quero ver Você rodar até o amanhecer Puta, puta, batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver Puta, puta, batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver Puta, puta, batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver Puta, puta, batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver Dora Celestina me dá água pra beber Se você não me der água por falar mal de você Meu Deus do céu O carro já cantou A igreja faz o sino É na dança do jogo que eu vou E a meia-noite, a meia-noite O cara já cantou A igreja faz o sino É na dança do jogo que eu vou Vamos morar na dança do cachorro Saravá, jona, saravá É na palma da mão que eu quero ver Você rodar até o amanhecer O cara já cantou Puta, puta, batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver O tamo da batera é pra valer, é na palma da mão que eu quero ver O carreiro bom, que não sabe carregar, o garro toma roupa e fica no lugar O carreiro bom, que não sabe carregar, o garro toma O tamo da batera é pra valer, é na palma da mão que eu quero ver Muda a mão da bateria pra valer É na palma da mão do que é o fim Muda a bateria pra valer É na palma da mão do que é o fim Muda a bateria pra valer É na palma da mão do que é o fim Eu nunca vi eu vencer, calderão sem fundo feliz Cabeça branca, preto, velho, mandigueiro Firmo o ponto no terreiro, mas meu povo se envolve a sensação Cabeça branca, vejo o dano dos batideiros Toca aí esse maneiro, vai gerar bater na palma da mão E quem matou que eu tô, vem divertindo amor Herança que ficou e se espalhou Na terra de pés no chão, segurando a sua mão Feliz cantando, mais uma vez eu tô aí Cabeça branca, preto, velho, mandigueiro Firmo o ponto no terreiro, mas o povo se envolve a sensação Cabeça branca, vejo o dano dos batideiros Toca aí esse maneiro, pra gerar bater na palma da mão Essa gente é guerreira e não pode já lutar Bate um monte de coragem num dia de luta E toda simpatia, nos bares em que bate Estravação, toda a sua emoção Os ambas que falam, os atávamos bem ao coração Essa magia, faz de gordão Olha o palma da mão, cabeça branca Preto, velho, mandigueiro Firmo o ponto no terreiro, mas o povo tem palma da sensação Cabeça branca, vejo o dano dos batideiros Toca aí esse maneiro, pra gerar bater na palma da mão Se tem batu que eu tô Fertiz é sinagô, herança que brincou e se empalhou Na terra de perto do chão, segurando a sua mão Eles cantando, mais uma vez o irmão Cabeça branca Cabeça branca Esse é o velho Cabeça branca Cabeça branca Alô, Neste Richa, velho Cabeça branca Cabeça branca Nossa cabeça branca Nossa cabeça branca Fá maior Foi, né, Alcubai? Não podemos deixar de falar de partido alto E não deixar de cantar esse samba aqui, né? Vamos, Denis Aquele no cacique de round que eu gosto Carga um copo e o celular Firmar a palma na mão Bacadão, hein? Pode parar tudo, pode parar tudo, pode parar tudo Para aí Vai lá, geral Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Canta ali, vai Vai lá, vai lá Vai lá no cacique samba Pois ali Vem cá Não deixa tua onda quebrar Meu barco já vai navegar Vou dar uma partida Eu, eu, eu Eu, 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 eu 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 Eu, 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 eu É, pois é Tô procurando o José Vou te gritar ou qualquer Meus que na Bahia um axé De olho no agarajé Ganhei uma peda No candomblé Ai, vem cá Um pudim sem coco não dá Estou preparando um jantar E pra sobremesa manjar E dentro não pode faltar Veja o seu tempero É ruim É ruim É ruim Eu disse ai 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 Ai, 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 ai Bem baixinho, vai Dani, vai Dani, vai Dani É, sorriso valeu por dia, né É o Partido Alvo Ai, moleque Pode gritar Pode gritar Cabeça branca Cabeça branca Cabeça branca Cabeça branca Bate palma Cabeça branca Aê, gente Yes Cabeça branca Cabeça branca Bate palma Cabeça branca Cabeça branca Cabeça branca Cabeça branca